Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Atualmente, 203 mil produtores estão em dívida com o programa. Dos 100 mil agricultores que acessaram o crédito pelo Banco do Brasil, 30% solicitaram a liquidação das dívidas. A liquidação de débito das famílias que obtiveram crédito pelo Banco do Brasil pode ser feita pela internet na Sala da Cidadania, onde o produtor deve entrar no campo Assentamento, com data de nascimento e CPF. Após o preenchimento, abrirá uma nova tela com a opção de liquidar a dívida. Confirmada a opção, o sistema gerará um boleto para pagamento em até 15 dias. Mesmo com acesso pela internet, o Banco do Brasil orienta os produtores a procurarem uma agência para buscar informações sobre os procedimentos operacionais da renegociação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti